E o dia hoje foi quente, o dia não, a noite agora pra anoitecer. Acabei de ajeitar as coisas aqui, porque quando eu acabo de ajeitar as coisas aqui embaixo, aqui em casa... Ó, tá escutando os cachorros latir? Acabou de sair uma mulher aqui de casa agora, uma mulher. Uma mulher, né? Deve ter uns 30 anos, 35. Gente, a mulher teve aqui em casa falando que queria ter uma conversa comigo a respeito do Tonho. Vocês acreditam em isso? Senta aí, senta, porque senão vocês vão cair. Meu Deus do céu, eu tava na live no sábado, né? Teve até um comentário de uma pessoa assim, que falou assim, eu ouvi, mas não respondi não. Uma pessoa na live falou comigo assim, é dona Rúbia, volta pro Tonho, senão daqui a pouco o Tonho vai arrumar outra pessoa. Parece que a fila andou, meus amores, parece que a fila já andou. Lá pro lado do Tonho já andou a fila. Tomara que tenha, que dê certo. Mas a gente acaba tomando um baque, mesmo sabendo que o negócio não dá certo, a gente fica meio assim. Mas eu falei assim, eu fiquei meio cismada com a moça que veio conversar comigo. Não vou ficar expondo ela aqui não, tá? Que eu não vou... Ela não é daqui do Solaris, não. Não é daqui. Ela pegou, conversou comigo, mas conversou direitinho. Não veio, não falou com grosseria nem nada. Conversou decente comigo, querendo saber como que tá a situação minha com o Tonho. Porque ela falou que não queria atrapalhar a vida de ninguém, que veio aqui conversar comigo que não quer atrapalhar a vida de ninguém, não quer atrapalhar casamento de ninguém. Mas aí, na hora que ela falou, eu peguei e fiquei meio muda, esperando ela falar mais assim. Ela falou, falou, falou que conheceu o Tonho. E eles conversam, que eles estão conversando. Mas o Tonho não falou nada que tá namorando ninguém, não. E nem ela falou também que tá namorando ainda. Mas ela falou que tá interessada nele. Que tá bem interessada no Tonho. Aí foi falando, foi falando. Minha cara queimou um pouco assim na hora. Mas eu fui ouvindo ela. Fui ouvindo. Ela foi muito educada. Conversou com bastante educação. Então, nem pra avisar que vinha, me chegou na relechada. Pelo menos eu tinha que estar um pouco mais arrumada, né? Eu tava desse jeito que eu tô aqui, assim, no sobrancelho. Mas tem problema. Eu faço isso mesmo no vídeo mesmo, não tem problema. Às vezes eu posto vídeo assim mesmo, né? Aí conversou, falou que acha o Tonho uma pessoa bacana. Se tem alguma coisa dele, assim, que eu posso alertar ela. Eu falei, não. Eu não, eu acho que cada um tem que tirar suas próprias conclusões. E eu não tenho que falar nada. Não tenho que falar nada, não. Até porque eu falei com ela que, de repente, comigo ele foi uma pessoa. De repente, com você vai ser outra pessoa. Então, não tem como ficar falando, querendo bater o martelo da pessoa ser assim. Porque, às vezes, a pessoa é de um jeito com a gente, mas com a outra pessoa vai ser diferente. Porque existe isso. Então, eu não falei nada, assim. Ela queria saber, tipo assim, ela queria, ela tava querendo saber qual a situação minha com ele. Se eu tenho pretensão de voltar pra ele. Com ele, aí, ela ficou nessa conversa, nessa conversa, nessa conversa. Falou que tá interessada nele. Aí eu falei, afinal de contas, vocês já tão namorando, já tão ficando? Porque eu fiquei curiosa de saber, né? Eu fiquei curiosa de saber por quê. Eu não devia, tipo assim, muita gente aí agora vai falar assim. A Sarah tem que falar que não tem nada com isso, dá boa sorte pra eles e tchau. Mas eu não fiz isso, não. Porque, como todo mundo já sabe, o Toy não sai daqui. O Toy tá todo dia aqui na porta. Então, eu tenho que... Aí eu quis saber. Eu falei assim, não. Vamos supor, vocês já tão conversando? Já tão namorando, alguma coisa assim? Ela falou que não. Ela falou que não, mas eles conversam. Eles conversam, mas assim... Ela não... Ela falou que ele... Parece, parece que dá a entender que ele tá interessado nela também. Mas, ela queria ter a certeza, assim. Eu falei, bom, ele me procura direto aqui. Tá todo dia aí. É só pra você saber. Eu não vou também mentir pra moça. E ele pega, fica todo dia, todo dia. Que pode fazer, assim, pra... Algum favor pra mim que puder fazer, ele faz. Aí, eu falei com a Sarah. Aí ela falou assim, não, eu sei também. Ela falou assim, eu entendo também. Que ele não vai deixar de gostar. Se ele gosta da senhora, ele não vai deixar de gostar, assim, da noite pro dia. Mas, isso aí, eu quero saber por quê. Porque, igual eu ouvi a senhora várias vezes falar que não quer, que não quer mesmo, de jeito nenhum. Ela, tipo assim, ela tá querendo saber se ela ficar com ele, se eu não vou colocar empecilho nenhum, se eu não vou depois. Só porque tá sabendo que ela tá com ele, eu querer dar em cima dele. Falei, eu não. Falei, não. Até porque eu sou uma pessoa já madura, eu posso até ter meus sentimentos, a gente tem, né? Mas, é... Mas, a gente sabe quando não dá. Pra mim, eu falei pra ela assim, pra mim não dá. Mas, de repente, pra você dá. E outra coisa, é como você me perguntou, o jeito dele, querendo saber, tipo, qual o defeito que ele tem, isso daí, a gente não pode falar. Porque a pessoa é... Com cada um vive uma coisa diferente, eu acredito. Porque, às vezes, o homem não é a mesma coisa com as outras mulheres. Não sei, às vezes é diferente. Porque, às vezes, ela também vai ser diferente, então ele vai agir diferente. Eu, por exemplo, a gente quando é mais maduro, eu tava falando com ela, a gente quando é mais maduro, a gente não aceita determinadas coisas e a gente fala, a gente reclama essas coisas. Eu acho que a pessoa, quando ela é menos madura, é mais nova, elas aceitam mais alguns tipos de coisas. E a gente que já tá mais maduro, já conhece mais a vida, a gente é menos tolerante, assim, tolerante pra algumas coisas. Falei, é, você não pode nem comparar um relacionamento com o outro. Isso aí não existe, comparação não tem nada a ver. Porque, ele pode ser diferente com você, até porque você pode ser diferente com ele do que eu sou. Então, não tem como eu falar com você isso. Mas, eu falei com ela, eu falei com ela, então, eu falei, eu achava melhor conversar nós três. Nós três. Sabe pra quê? Porque aí, ele também vai parar de casa, de ficar em cima, aquele negócio, aquele negócio de ama, aquelas coisas todas. Vai parar com isso. Porque, o, ele tá todo dia aqui. Todo dia. Eu falei com ela, todo dia ele tá aqui. Inclusive, no vídeo anterior aí, que eu mostrei pra vocês, eu tava subindo com algumas roupas da Paloma, ele já passou e já pegou os pesos da minha mão, já trouxe, já deixou aqui no portão. Que eu falei com vocês. Eu falei com ela que ele é assim. Eu não tô falando assim, que se ela depender de mim, ela vai viver em paz, pra lá. O negócio é ele. Tem que ver também. Eu falei, ah, não, tem que ver isso direitinho aí, porque de repente, eu não quero que ele fica aí, ó, fica insistindo assim e fica achando que tá tudo bem pra cá. É bom conversar os três. Tipo assim, se ele, se ele, se ele quer ter um relacionamento com ela, quer ficar com ela, então ele tem que parar de estar batendo aqui. Tem que parar de estar, tem que esquecer, tem que, ele tem que esquecer. Porque eu deixo vir, por quê? Porque ele fica desbaratinado. É o que eu falei com ela. Ele fica com a cabeça perturbada. Ele não fica concentrado. Agora ele tá trabalhando de carteira assinada, tá bem porque eu tô bem assim com ele, entre aspas. Tô bem com ele. Mas se ficar mal com ele, ele fica todo descontrolado, sai pro serviço, larga o serviço, começa a enfiar a cara em coisa que não deve. Então é assim. Então tem que ver isso. E de repente ele tem que sair, mas tem que sair mais devagar. Pra ele não sentir assim que tá saindo. Coisa assim. A pessoa, a mulher pareceu uma pessoa boa. A gente não conhece, mas ela pareceu uma pessoa boa. Mas também não quero colher agaiada não. Ela veio aqui conversar e eu falei com ela que o bom de esclarecer, porque eu tenho certeza que ele vai aparecer aí, que eu vou falar isso com ele e ele vai falar que é mentira. Ele vai falar que não conversou com mulher nenhuma ou vai falar que é mentira. Então, por isso que eu tô falando de conversar, chamar, conversar. Seria bom se ela estivesse vindo aqui na hora que ele estivesse aqui. Na hora que ele estivesse ali, o coelho chegasse. Mas só que ele não tá namorando ela. Mas ela tá interessada. Sai daí, Beethoven! Desculpa, meus amor, eu tenho que assustar o Beethoven. O Beethoven não pode sentir um cheiro de carne. Se ele sentir um cheiro de carne, ele pula nessa pia e se deixar. Então, por isso que eu não deixo. Eu fecho essa porta de vidro no salão gourmet e não vai gato. Lá não fica. Tanto que as plantas podem ficar todas conservadinhas lá. Não quebra, porque eu não deixo os gatos terem acesso mais. Cozinha também e os gatos não têm acesso de ficar aqui. Pode vir às vezes uma hora que eu tô fazendo uma janta que deita aqui no chão, quer fazer assim, eu deixo. Ficar sozinho não fica mesmo. Eu encosto ali, encosto essa porta aqui, a sala abre a porta por fora. Pode ir no quintal pra lá. Essa parte aqui fica totalmente isolada. Não fica de jeito nenhum. Não tem como. Tá gato trepado e vazio. Ainda mais gato, o Beethoven tá ainda, né, fazendo tratamento. O Beethoven tá fazendo tratamento de saúde ainda daquela doença dele. Então, muito perigoso. Tem que manter as coisas tudo fora de alcance dos gatos. E é todos eles. Só o Beethoven que tá doente. Mas aí você tem que manter todos eles fora, sabe? Lá, com a saliva de um anago, não pega nos outros. Mas não pegou, não. É só que se machucar que pega. Então, meus amor, é isso aí que eu ia falar com vocês. Vamos ver o andar da carruagem aí, o que vai acontecer mais. Eu espero que esteja tudo em caminhão, bem agora. Tudo fica tranquilo. Você vai aí, tem muita gente que fala. Ah, dona Rubia, mas vocês se amam. Ué, mas não é, ué. Ah, o amor supera tudo. Né? Alguma coisa, tu fica puxado, né, meus amor? Mas isso aí eu falo uma outra hora de vídeo. No momento eu quero comentar com vocês só esse fato que aconteceu. Tô tranquila porque a pessoa aparece, a menina, a mulher parece que é tranquila. Ela não é menina, ela deve ter uns 35 anos. Deve ser por aí. Então, a ver que tem uns 35, 36, não sei. A aparência, não sei a idade dela. Porque eu não perguntei. Mas, foi isso aí. Conversou comigo direitinho, perguntou. Ela falou que não quer atrapalhar, que não quer entrar. Porque ela falou que tem muitos homens que às vezes começam a namorar a mulher. Fala que é solteiro. Aí daqui a pouco a mulher tá aí tirando satisfação com ela no meio da rua. Ela não quer isso. Ela não quer um troço desse. Então, por isso que ela veio me perguntar. Aí a hora que o Tony aparecer aqui, eu vou perguntar. Vou falar assim, Tony. Parece que bateu ali. Oi! Parece que bateu. Parece que bateu no portão. Eu vou lá vir, então. Vou ficar por aqui, tá, meus amor? Bate. Se ele vê que eu tô conversando, ele sabe que eu tô gravando. Ele para de bater. Deve ser o Tony. Beijo pra vocês, meus amor. Até o próximo vídeo. Tá? Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí